E quem odeia, assiste de samba Ela que escolheu o mal Hoje nela eu meto o pau Por que que você foi se afastar? Quanto tempo que não se tromba Hoje com você eu vou acabar Brincadeira faz a prelimina Ela jogando bundão é bom Essa mina zica tem o dom Vou decolar com esse avião E vou voar sem direção Ela jogando bundão é bom Então vejo ela faz o tempo Sou meu por aí com uma linha de sentimento Se eu te trombar É certo que eu vou botar dentro Te levar da altura Ela jogando bundão é bom Essa mina zica tem o dom Vou decolar com esse avião E o povo é sem direção Ela jogando bundão é bom Essa mina zica tem o dom Vou decolar com esse avião Vou decolar com esse avião Vou decolar com esse avião E o povo é sem direção Ela jogando bundão é bom Essa mina de cá tem o dom Vou decolar com esse avião E vou voar sem direção Ela jogando o bundão é bom Então vai, ela faz o... Vai, 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 vai Meu por aí, por aí A sentimento